Oh, tá vendo, Kate? Com esse banho de creme, o seu pelo ficou muito mais macio, né, menina? Você passou creme na cadela? Mas é claro! O pelo dela tava cheio de nó. Ai, também passei silicone, quer pra dar um brilho. Tudo próprio pra cachorro, né? Mas é claro, minha filha, eu consultei um veterinário. Ah, bom. Tá achando o quê? Que sua mãe é louca? Não sei. Você pegou um vestido meu pra fazer de roupa pra sua cadela? Ai, convenhamos, Maria Cecília. Aquele vestido ficava horrível pra você. E até quando você vai assistir nesse assunto, filha? Mas eu gostava dele, por isso você nunca mais pegue uma roupa minha pra fazer roupa pra sua cadela sem a minha permissão. Eu, hein? Eu fiz um favor pra você, Maria Cecília. Ai, a sua irmã tá muito estressada. Não liga não, viu? Não liga não. Minha princesa, você, você é princesinha da mamãe? Mãe, mãe, vem aqui um pouquinho. O que foi, filha? Isso daqui não é a Kate? O que aconteceu, Duda? Você tá estranho? Minha mãe ligou ontem. Tá tudo bem com ela? Sim. Ela ligou pra avisar que vai ter que ficar mais tempo na Bélgica. Jura? E agora? Vocês vão ficar todo esse tempo sem se ver? Não, ela... Ela quer que eu vá lá morar com ela. Ah, que legal. Você acha legal? Ah, não sei. Deve ser. Viver num lugar diferente, conhecer gente nova, ficar perto da sua mãe. Você acha que eu devo ir? Você acha que eu devo ficar? Ah, não sei. Isso eu não posso te responder. Você que tem que decidir. Então, pra você, tanto faz se eu vou ou não pra Bélgica? Não, não é isso. É que essa é uma decisão muito importante. Eu sei. Mas eu tô pedindo a sua opinião. E aí, o que você acha? Bem, se sua mãe tá lá, eu acho bom você ficar perto dela. Essa tá certa. Então, eu... Eu vou. Duda. Valeu, Miri. Foi legal te conhecer. Mãe, essa cachorra que estão procurando é a Kate, sim. Não. Não é não. Pode ser parecida, mas não é a Kate. Não, não é parecida. É igual. E quem tá procurando é uma das crianças do orfanato Raio de Luz. E eu não sei se você se lembra, mas esse orfanato é do doutor José Ricardo. E daí? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Quem foi que te deu essa cadela? A Carmen. Ai, que coincidência. Por acaso, a Carmen é irmã do doutor José Ricardo. Eu não quero nem saber. A Carmen me disse que encontrou na rua e me deu. Agora a princesa é minha e eu não vou devolver meu cachorro. Desculpa, gente, mas não tinha como não ouvir a conversa lá da cozinha. Deixa a sua mãe ficar com a Kate, patroinha. É, e assim ela se ocupa e esquece de pegar o nosso pé. Gente, não é possível. Vocês não estão entendendo. Eu trabalho com o Júnior e ele tá direto nesse orfanato. Vai ficar super chato se ele descobre que eu tô com a cadela em casa e não devolvi pra ele. O chato é ficar sem a Kate. Kate, não liga não. Calma, calma. A sua irmã tá muito chata hoje. Não liga não, viu, Kate? Kate, Kate, Kate. Ainda bem que o Mosca sentou do meu lado. De boa. Isso não significa nada. Claro que significa. Se ele sentou do meu lado, por que não tá fugindo de mim e gostou do meu beijo? Ou por que não tinha outro lugar pra sentar? Cala a boca, Tati. Acorda, Vivi. Você tem que saber o que tá rolando. Tipo, vocês só ficaram uma vez. Estão ficando ou vão namorar? Não sei. Tá aí. O que eu faço, então? Pergunta pra ele, ué. Fica quieta, Tati. Você ainda é pirralha. Não entende nada desses assuntos. Fala, Bia. O que eu faço agora? Pergunta pra ele o que tá rolando entre vocês. É verdade. Como você é, Vivi? Ai, eu acabei de falar a mesma coisa. Não enche. Você é muito chata. Só porque eu sou mais nova, você não ouve o que eu falo. Menos, Tati. Não começa. Preciso pensar no que eu vou fazer. Me conta aí, mosca. Como é que foi o seu encontro com a Vivi? Eles tão ficando, Chico. Ficando? No meu tempo, quando alguém ficava com outra pessoa, é porque ia se casar. Caraca, Chico. Você tá velho, hein? O que é isso, menino? Eu tô enxuto. Mas me conta aí, como é que funciona essa história de ficar? Eu tô por fora. É assim, o menino gosta de uma menina, aí ele chega na menina e beija. Pronto. Só isso? E como é que fica o jogo de sedução? Assim não tem graça. Não tem como cortejar a dama, ser cavaleiro, né? Cortejar a dama? Que engraçado. O Chico tem razão. Ah, eu esqueci que agora que você beijou, você virou homem. Só tô falando que os homens têm que ser sim cavaleiros com as mulheres. Elas curtem, cara. Gostei de ver, mosca. Tá no caminho certo. As mulheres precisam ser respeitadas. Por isso que o cavaleirismo nunca vai cair de moda. Quando você trata bem uma mulher, você faz com que ela se sinta importante. Ela nem sabe por quê, mas fica agradecida. E não importa a idade. Pode ser uma menina como a Vivi ou até uma velhinha. Todas as mulheres merecem o respeito dos homens. Como é que se faz pra ser cavaleiro? Tem várias formas. Você pode mandar flores, pode abrir a porta do carro pra ela entrar. Sempre deixar a mulher passar na frente, fazer um elogio. Ah, Chico, isso é do seu tempo. As mulheres nem ligam mais pra isso. Aí que você se engana, garotinho. Qualquer mulher, por mais moderna que seja, sempre gosta de um garoto, de um homem que seja educado, cavalheiro. Certas regras não mudam nunca. Ai, saco. Quem é? A Ana. Pode entrar. Nada de cachorro, então? Olha, por favor, se você tiver alguma informação, você me ligue, tá bom? Tá, obrigada. Até mais. Não acharam a pipoca ainda, né? Infelizmente, não. O que você acha da gente pegar um outro cachorrinho? Pode ser até um de raça, assim, bem bonitinho. Eu não quero outro cachorro. Não me importa se é da raça mais bonita do mundo. Eu quero a pipoca, só a pipoca. Ai, minha querida, eu entendo, eu entendo. Eu também tô sofrendo muito. Eu gostava muito da pipoca. Ela vai aparecer, tá bom? Vamos esperar. Quero descalço. Ah, descalça. Ah, esses sapatos me apertam o pé. Não, gata, você não pode andar descalça pela rua. Nem ligo. Ah, eu quero ver. Quando pisar em alguma coisa e machucar o pé, você não liga mesmo. Tá bom, vou então botar nela. Você pode ir com o sapato que você quiser, minha princesa. Você só não pode fazer manha. Ó, chega. O que será? 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 Tudo bem, Gabi? Está linda. Oi, Gabi. A vizinha, vamos sentar aqui. Vem cá. Dani, lembra do que a gente conversou, né? Quer dizer que você ainda não está pronta, né, pequenininha? Agora ela não sabe o que colocar no pé, né, Dani? Tio Júnior, me ajuda a escolher um sapato? Ajudo. O que você tem aí? Vamos lá. Tenho o pretinho com rosa dentro. Tenho o da princesa de lacinho. E tenho esse daqui com o coraçãozinho rosa. Ah, eu acho que o mais legal é esse aqui, ó, da princesa com lacinho. Pode ser? Tudo bem, tio, mas você tem que me ajudar a colocar. Então tá bom, dá o pézinho, vai. Não, tio, é do outro. Ah, é verdade. Você nunca vai ser um daninho, né? Está vendo, Gabi? Eu tento não mimar, mas o seu irmão não me ajuda. Vai, tira. Vai, tira. Vai, tira. O programa desse domingo tá demais. O astro internacional Tomás Ferraz vai fazer sua aparição na televisão brasileira pela primeira vez. Não perca. Desculpa, desculpa, tá tudo bem aqui, tá? Você vai ficar famoso, cara. Você já pensou nisso? Meu Deus, quem vai ficar famoso não sou. Eu, eu, é o Tomás Ferraz, meu. Cara, eu não vou perder esse programa por nada. Não vai se animando aí não, viu? Por quê? Porque eu não sei se eu vou. Você não vai desistir. Você tá pirado, Tobias? Por acaso esse café era o meu? Era do senhor esse café. Desculpa, eu vou... Já vou buscar outro, tá? Tá. Tá. Oh, meu Deus. Gabi tem apresentado alguma melhora, Júnior, nesses últimos dias? Não, ela continua a mesma. Eu tenho lido algumas coisas sobre esse estado dela. Eu me sinto mal pra não poder ajudar. Tem, mas você não precisa ficar assim. Eu... A responsabilidade é minha, sabe? Eu que me sinto um fracassado e não conseguir ajudar ela. Não fala assim, Júnior. Você tá tentando. Você não é um fracassado. Que isso? Eu sei, mas é que se eu não tivesse ido embora, nada disso aconteceu. Ah, não importa, Júnior. O importante é que agora você tá aqui com ela. Né, Gabi? Será que ela tá tentando falar alguma coisa? Pode ser que sim. Carol, vem jogar bola comigo? Vou, amor. Já vou. Anda logo. Quero brincar com você. Eu vou, Dani. Não precisa falar assim, não. A última que chegar é uma maria mole. Eu não sou quem é o que vai chegar. Kate! Katezinha da mamãe! Cadê? Cadê, neném? Guti, guti! Cadê, menina? Menina feia. Muito feia. Não pode. Não pode fazer doutor na casa da mamãe. Vem aqui, vem. Não pode. Vem aqui, vem. Não faz. Olha lá. Ó, feio, feio. Não faz mais isso. Não pode. Não pode fazer doutor. Fica tudo fitito. Ah! Ah! Ah, não. Não. Você tá zoando com a minha cara, né, Cadê? Não fala assim com ela, Shirley. Não fala assim porque não foi a senhora que acabou de ir embora o chão. Eu já dei bronca na Kate. Ah, não é coisa linda? Um vá, mas faz é cocô. Olha, de onde eu venho, a gente pega a cara do cachorro, esfrega na meleca, bate forte pra aprender um dia que faz cocô. A Kate não vai apanhar por isso. Ah, então ela não vai aprender nunca. Shirley, para de falar, pega um pano e limpa aqui, vai. Mas era só o que me faltava, ficar limpando meleca de cachorro. É pra isso que você apaga, querida. Ah, mas eu não sou, não. É assim. Pra fazer o que eu mando? Bom, já que assim a senhora pelo menos podia colaborar, pra cachorra não fazer mais isso, vamos combinar? Eu não vou bater nem esfregar a cara da Kate no cocô. Esquece. Então tá bom. Já que assim, então a senhora tem que pelo menos pegar o animalzinho pra andar duas ou três vezes por dia. A senhora não sabia? Ótimo! Tá liberada. Liberada pra quê? Pra você se organizar e levar a Kate pra passear. Ah, não, gente. Assim ninguém merece. Ah, não. Olha, hoje a mamãe vai levar você, mas depois é a China, viu? Então hoje você vem passear com a mamãe. Vou passear na minha mãe. Foi mal aí, galera. Esse tava implorando pra sair. Você tá podre, hein, Rafa? Para de comer, gordão. É sério. Mosca, eu preciso falar com você. Nossa, alguém tá podre aqui, hein? Ah, sei lá. Deve ter estourado um cano de esgoto aí na rua. Só deve ter estourado um cano de esgoto do mundo inteiro. Isso sim. Tá, e daí? Vocês não ouviram? A Vivi quer falar comigo. É, Bim. Vamos andando. Nossa. Pode falar, Vivi. Eu vim aqui porque eu quero saber da gente. Saber o quê? A gente tá o quê? Namorando, ficando ou nada? Ah, Vivi... Sei lá. Como sei lá? A gente mora na mesma casa, se vê todos os dias eu fico, sei lá, confusa? O que que a gente é? A gente é... Você não gostou do meu beijo, né? Não. Não? Não, pera aí. Quer dizer, eu gostei do beijo. E se não, quer dizer que não é verdade que eu não gostei. Calma. Na verdade, eu gostei bastante. Mas eu continuo sem saber o que a gente é. Tá bom. Então nada de beijo enquanto você não souber. Muito maduros. Nossa. É, nada de beijinho pra você, hein, amigo? Agora você vai ver. Essa menina não vai te deixar em paz, hein? Onde é que a pirra número dois se meteu? Sei lá. Só sei que eu tô muito cansada de tanto procurar. Você tá ouvindo esse choro? Tô. Tá vendo a casinha da pipoca. Será que ela voltou? É choro de gente, Tati. Oh, inteligência rara. Ana? O que que você tá fazendo aí? Para de ser bete e sai daí? Não. Você vai sair da casinha da pipoca. Fala, vai. Por que você tá triste? É que eu sinto saudade da pipoca. E eu também. Mas a gente não pode ficar triste. A gente tem que arrumar algum jeito dela voltar. Ela não vai voltar. Vem cá, vem. Pra gente conversar direito. Nossa. Eu gostava tanto dela. Carol, vem comigo no parquinho. Ah, você ri, né? Fazer o quê? Carol, você vem ou não vem? A Carol tá conversando agora com o tio Júnior e a Gabi. Você pode brincar aqui no parquinho, ó. Que eu te vejo daqui, tá bom? Valeu. Nossa, impressionante como ela te escuta, hein? É, escuta. Eu vou pegar uma coisa pra Gabi beber. Você quer? Eu aceito uma água. Tá bom. Eu já volto aí. Seu irmão é muito gentil, Gabi. E muito educado também, viu? Dani? Dani? Carol? Dani! Dani, Gabi, eu já volto, Gabi. Ai! Calma, 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 meu amor. Cheguei, tô aqui, tô aqui. Pronto, obrigada, viu? Ai, de doendo, caí. Machucou muito, deixa eu ver. Ai, meu Deus, vamos chamar uma ambulância pra cuidar desse joelho. Tá doendo, é verdade. Ô, meu Deus. Tchau, Carol, cadê a Gabi? Meu Deus do céu, Dani, cadê a Gabi? Ai, Dani, e agora? Ai, desculpa, meu amor. Gabi! Gabi! Que onde, Carol, cadê a Gabi? Eu não sei, Júnior, eu fui acudir a Dani e eu, quando voltei, ela não tava mais. O céu, Gabi! Ô, Gabi! Eu tô desenhando. Vamos ajudar a tia Carol, a tia Júnior, a procura a Gabi. Valentina, onde está a Gabriela? Ela procura em todos os cantos da casa e não encontrei lugar nenhum. Ah, ela saiu com o Júnior e foi encontrar com a Carol. A Carol. Ótima companhia pra Gabriela. Eu também a acho. Acho ela uma boa moça e faz muito bem pra nossa Gabi, não é? Você me irrita, sabia? Com licença. Não tá me vendo aqui, não? Não, não. Você também fica em tudo que é lugar da casa. E onde é que você queria que eu ficasse? Você deveria estar no seu quarto arrumando a mala. Escuta aqui, eu não quero ir pra Bélgica. Agora é tarde. A passagem já foi comprada. Devolve. Você não pode ficar morando aqui esse tempo todo. Você tem mãe, sabia? E vai ficar com ela. E se eu não quiser? Ah, todo mundo fica me mandando pra cá e pra lá, mas ninguém se importa com o que eu quero. Vocês falam que fazem isso pro meu bem, mas todo mundo só quer se livrar de mim. Você não vai atender? Eu não tô afim. Então abaixa esse toque. Para de mexer o saco! Mal educado! Vem que vai embora! Gabi! Gabi! Cadê você? Gabi! O Gabi! A Gabi foi desobediente. Por isso que ela se perdeu, né? Não, não. Meu anjo, na verdade, não foi bem assim. Mas você pediu pra ela ficar lá. Ai, Gabi, depois eu te explico, tá? Vamos ajudar a Tia Carol a procurar a Gabi agora? Gabi! Gabi, o que você tá fazendo aqui? Gabi! Tá passando sozinha? Ai, claro que não. Querida, vem comigo, vem. Vem. Te ajudo, vem. Ai, meu Deus do céu! Eles vão ver que eu tô com a cachorrinha do orfanato. Você não é, mas é pipoca. É a Kate. Ai, você! Ai, não posso deixar você aqui sozinha, coitadinha. Vem comigo, vem, vem. Vem, querida, vem. Moço! Moço! Há um biju, madame? Tem glúten? Não, só biju mesmo. Não, moço. Eu perguntei se tem glúten no biju. Ah, não. É sem recheio. Não, moço. Glúten não é recheio. Eu tenho uma dieta restrita a glúten. Se tiver, eu não posso comer. Ah, não sei. Eu quero isso aí, não. Ai, meu Deus do céu! Esquece, moço. Deixa pra lá. Olha, é, é. Eu tenho que ir embora agora. Só toca esse negócio aí o mais alto que o senhor puder, tá bom? A senhora tá passando bem, madame. Moço, é pra ajudar essa menina linda aqui que tá perdida, moço. Por favor. Olha a menina perdida! Olha a moça perdida! Atenção, a menina perdida! Ô, Gabi. Ô, Gabi. Ai, Gabizinha. Ô, meu amor, meu Deus do céu. Ô, moço. Obrigado, eu não sei nem como agradecer, viu? Ah, mas não fui eu que achei ela, não. Eu só toquei meu instrumento. Quem achou foi aquela dona ali, ó. Ué, mas parece a Eduarda. Eu acho que era ela mesmo. Que Deus do céu! Filha, eles vão querer levar a quente. Você não pode ir mais de vizinha, mamãe, né? Eles quem, mãe? O Júnior e a Carol estavam no parque. E eles te viram? Não sei. Ai, filha, me ajuda. Não deixa eles levarem a quente. É o Júnior. Não atende, filha. Não atende. Mamãe, para! Filha, por favor, não. Não atende. Mãe, que adianta não atender? Me diz, eu cruzo com ele no trabalho todo dia. Não deixa levar a quente, não. Parou. Parou. Parou, tudo bem. Eu preciso atender. Ai, filha, não. Eu não quero ficar sem a minha cachorrinha. Oi, Júnior. Não está tudo bem, sim, Maria Cecília. Eu só estou ligando para agradecer a Eduarda, que encontrou a Gabi aqui no parque. Ela se perdeu. A minha mãe? Você tem certeza? Ela não está nem aqui? Olha, Maria Cecília, eu tenho certeza que foi a sua mãe, sim. Até achei estranho que ela não veio falar com a gente, não cumprimentou nem nada. Ah, é. Pode ser porque ela estava super corrida hoje mesmo. Ela tem um evento. Enfim, deve ser isso. Pou, pou. Tá. Tá bom, eu dou o recado sim. Pode deixar. Tá ótimo, até já. Tchau. E aí? O que ele disse? Eles nem desconfiaram que era pipoca. Kate. Ai, mãe, tanto faz. Ninguém vai ser palazente. Coisa mais linda. Tanto faz. Que linda. Ai, por que o Duda não atende o telefone? Atende, vai. O que é que tá pegando, hein, Millie? Tô te achando chateada? É, tô mais ou menos. Deu pra perceber, né? Deu sim. Na moral, também tô meio bolado. Só queria entender porque as meninas são tão complicadas. E eu porque os meninos são tão complicados. A gente não complica nada. Porque a gente é tudo na lata e sem frescura. Ah, até parece. Olha o Duda, por exemplo. Ele não é nada prático. É porque o Duda é um playboyzinho metido. Ele se acha melhor que todo mundo. Você só fala assim porque não conhece ele direito. Na moral, Millie, eu conheço ele tão bem que dá pra sacar que você merece um cara muito melhor que ele. Você tá falando isso porque você tá nervoso. É, pode ser. Talvez eu esteja mesmo um pouco nervoso. Não disse? É que vocês mulheres me deixam assim. Mulheres uma vírgula. A Vivi que te deixa assim todo esquisitinho. Pode ser. Nunca pensei que vocês fossem mudar tanto o trabalho. Ô! É assim que eu gosto de jantar. Com a família toda reunida. Pois é, se a gente tirasse uma foto agora, todo mundo ia pensar que a gente ia uma família feliz, né? Não adianta, Júnior. Seu cinismo não vai me tirar do sério, não. Eu estou de muito bom humor hoje. É, mas não foi cinismo não, pai. E tudo certo pra sua viagem, Duda? Ah, tá. Tudo pronto, sim. Que bom. Duda, a casa tá aberta pra quando você quiser voltar, viu? Não é, pai? Claro. Como estão as coisas no orfanato, Cintia? Você tá conseguindo administrá-lo? Ah, claro. Claro que eu tô. Só as crianças que estão tristes por causa do sumiço da cachorrinha. Se você quiser, eu compro outra pra você. Eu já pensei nisso, meu amor, mas elas não querem outro cachorro. Elas querem a pipoca. Mas deve ter um jeito da gente encontrar esse cachorro, gente. Na boa, Júnior. Você já viu o tamanho dessa cidade? É impossível. É, eu já tentei de tudo pra encontrá-la, mas... Infelizmente... Se não consegue tomar conta de um cachorro, imagina de dez crianças. O que foi, José Ricardo? Falei alguma mentira? E se a gente oferecesse uma recompensa pra quem encontrar o cachorro? Ah, meu amor, você faria isso por mim? Claro. Amanhã mesmo eu vou providenciar isso. Atitude totalmente desnecessária. Vai perder tempo e dinheiro pra achar uma vira-lata? Sabe? Diz a gente contar. Eu e o Rui, a gente tá se dando tão bem. Nossa, ele tá sendo muito legal. Ah, eu fui tão feliz, Lê. Tão feliz de vocês estarem se curtindo mesmo. Tão bom te ver assim, animada. Tô animadinha, tô animadinha. Eu já tinha até me esquecido como é gostar de alguém, viu? Oba! Primeira etapa concluída, né? Agora vamos pra segunda. E a Dani? Como você acha que vai falar pra ela quando vocês começarem a namorar? A Dani, né? Acho que eu vou ter que ir devagarinho pra ela não estranhar. Um passo de cada vez. É, você tem razão. Tá certíssima. Oi, Beto. Por que você tá assim? É o Tobias. Ele vai mear tudo. Do que você tá falando, Beto? Ele não quer mais ir no programa da Eliana. Ah, mas não é só amanhã? É, amanhã. Ele nem é estrelinha. Já resolveu dar a Chili, que falou que não quer mais ir. Mas, Beto, se coloca no lugar dele. Ele deve estar morrendo de medo. Você coloca no lugar dele. Mas é a chance da minha vida, é a chance da nossa vida. É a chance de eu largar esse negócio de ser entregador. Vai que ele faz um mega sucesso. Ih, calma. Fala abaixo que a Dani tá dormindo. Calma, Beto. Se não for dessa vez, vão ter outras oportunidades, né? Não, não, Lê. A oportunidade é essa. Eu não vou deixar ele mear por causa de medinho, gente. Não vou mesmo. O que é seu? O clima do jantar tá tão bom. Todo mundo animado. Que beleza. Ei, pessoal, vamos comer. Já tá servido. Mas com calma, hein? Tem pra todo mundo. E aí, pessoal, vamos animar. Eu não quero ver ninguém triste na minha cozinha. Minnie, você tá triste por causa da pipoca? É, também. Ah, vamos. Passa pro lado, deixa a Bibi sentar do meu lado. Calma, brother, tô lindo. Vai logo, então. O que será que deu nela? Vai lá. Vai entender, velho. Na boa, amor, que coisa ficou feia pro teu lado, hein? A Bibi não quer papo nem com você, mas... Não enche vocês dois, vai. E, pessoal, vamos comer. Quem sabe de barriga cheia vocês se animam. Difícil, Chico, com a pipoca desaparecida. É melhor a gente cair na real e se conformar que a pipoca não vai aparecer. Não é verdade. A pipoca vai aparecer sim. Como você é chata e chorona, menina. Pra que falar assim com ela, Bia? Você tá sendo muito dura, sabia? Pra que falar assim? Você tá sendo muito dura. Toma conta da sua vida que eu tomo conta da minha. Não tô sendo dura droga nenhuma. Só falando a real. Aninha. Você sabe o que você tem que fazer numa hora dessa? Não. Você tem que ter fé e pedir pro papai do céu proteger a pipoquinha. O importante é que ela esteja bem, seja onde for. O importante é que ela esteja bem, seja onde 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 ela esteja bem.